Eu sou a Juju, uma fada distraída Eu sempre fui um bocadinho, sempre vivi um bocadinho no mundo encantado das fadas e no mundo perfeito das crianças, que não existe maldade e que todas têm espaço no mundo da Juju. É uma fada, um bocadinho no alter ego, muito distraída Não sou uma fada, aquelas fadas muito... fadas, não É uma fada muito divertida e que inclui toda a gente Todas as crianças, independentemente das suas diferenças, fazem parte do mundo da Juju Primeiro, eu acho que surgiu a música em si A minha paixão pela música foi a primeira grande paixão da minha vida Mas também a inclusão chegou muito cedo porque aos 12 anos, onde eu mostrei a cantar foi numa festa de solidariedade de deficientes profundos Ou seja, eu tive logo desde pequenina uma noção e um contacto muito direto E o que me fez também delinear um bocadinho o que eu queria ser na vida Acabei por entrar no curso de Educadora de Infância, com o objetivo de seguir Educadora de Infância de Ensino Especial Mas depois acabei por seguir a área da Língua Gestual Sem querer, porque eu não tenho ninguém na minha família que seja surdo Mas pela primeira vez, olha com olhos de ver um grupo de surdos E fiquei completamente fascinada e sem saber o que é que eles estavam a dizer E aquilo realmente mexeu comigo E eu fui procurar como é que poderia aprender E já lá vão 22 anos E o mais importante é deixar essa semente dos mais pequeninos Explicar-lhes que existem crianças diferentes Mas que têm formas de comunicação diferentes Mas que na realidade não somos todos iguais Temos características diferentes E as crianças são tão fantásticas nisto Aprendem com uma facilidade tão bonita que é arrepiante O ensinar-lhes a dizer o bom dia O ensinar-lhes a dizer o gosto de ti Dizer obrigada Essas pequenas coisas que eu acho que eles quando forem mais velhos Ou encontrarem alguém surdo Já se vão lembrar Ai eu sei dizer bom dia Se calhar até vão eles próprios querer falar Vão querer estar a... A mostrar que também sabem um bocadinho da sua língua E acho que neste Natal o mais importante Não são as prendas, o comprar coisas Acho que o mais importante é mesmo o amor É dar, é estar E dos presentes mais bonitos Às vezes é poder dar um abraço Convidar para beber um café Para estar juntos E isso é realmente o Natal É estarmos juntos E assim a magia acontece Por isso, olha, Feliz Natal para todos E se que está se desman TELE dólares É ter a하는데 Bom dia E aí E aí Obrigado.